O que a gente vem contando da história da arquitetura e urbanismo, onde moram os sonhos. A gente começa com as grandes construções, que são patrimônios da humanidade, que carregam em suas paredes os traços da nossa humanidade. A gente passa depois para os estilos arquitetônicos que construíram o nosso país. A gente fala da arquitetura indígena, que é nativa da nossa terra. Houve uma pegada de mostrar um Rio de Janeiro, que é o sonho de todos nós. Então a gente quer mostrar uma favela urbanizada, uma favela bem plantada, uma favela bonita. Chegamos na arquitetura Brasil-República, na arquitetura mais atual, com uma grande ênfase em Oscar Niemeyer. Aí a gente passa para falar dos efeitos ruins que o homem causa no nosso planeta, pelas ocupações desordenadas, pela falta de urbanismo, pela falta de organização na ocupação desses espaços. Minha escola, que medo!